O gigante está mais a pé que todos os dias! 4 horas da maquiagem! Coral, hein cabro? Bate logo uma carreta logo vocês neles! Tá que a mão? É o meu vô, tô? É nóis! É tu, rola legal! Tô lá, não? Nóis! A gente não chegando, papia! Aô! É pra sorrir. o galopiano o galopiano olha Eita, tá aqui, ela tá vendo, ó, porra! Vai, bobinho! Cadei, tá pifado! Eu gostei! Que demais! Tá caicendo, tá guardando a mão! Vai ser o mais bonito aí! Vai ser o mais bonito, ó! Tá caicendo, tá guardando a mão! Vai ser o mais bonito! Vem, tá caicendo um cabal aí! É, rapaz! A CIDADE NO BRASIL